Música Avante por Cristo, pois é o nosso Rei Que impere na Pátria, Jesus a sua lei Encerrando aqui a sessão de entrevista da Pascom E na primeira noite nós vamos entrevistar o Padre Adjaclésio Da paróquia Nossa Senhora de Fátima Caruaru Padre, para o Senhor que esteve em nossa paróquia como seminarista, diácono Qual a sensação da primeira celebração em nossa paróquia como padre? Bom, é uma alegria primeiro poder participar da abertura da festa de Cristo Rei do Universo Eu cresci também aqui, vocacionalmente falando pelo menos Eu estive aqui enquanto seminarista, estive aqui enquanto diácono Estive aqui agora presidindo a primeira vez como padre E de fato é um sentimento de gratidão Deus que chama, Deus que convoca, Deus que escolhe Mas Deus que nos apresenta um projeto de santidade E cabe a nós abraçarmos esse projeto de santidade E aqui, neste território santo e sagrado da paróquia de Cristo Rei do Universo Eu pude experimentar pessoas santas, pessoas que buscam a santidade Pessoas que desejam o céu, como eu também desejo o céu Então é bom celebrar aqui, é bom estar aqui É bom poder experimentar Deus aqui Então é uma alegria poder voltar a este território tão especial Pronto, deixo uma mensagem para aqueles que não puderam comparecer Seja por motivo de saúde, a atual situação da pandemia E para aqueles que ainda não, mesmo podendo, não vieram participar das nossas celebrações Meus irmãos, celebrar a festa do padroeiro É fazer de fato um retiro espiritual É um tempo propício que Deus nos dá De entendermos o sonho dele para nós E aí a igreja possibilita esses dias Para nós pararmos, para nós refletirmos Para nós celebrarmos a nossa fé Para nós sermos igreja Então eu faço um convite a você Que está em casa, que ainda está com medo Que ainda é temeroso pelo tempo de pandemia que nós estamos experimentando Ficou em casa Por favor, nós estamos cumprindo todos os protocolos de vigilância sanitária Todos Então é um lugar seguro A nossa igreja é um lugar seguro Venha celebrar conosco este que nós dizemos ser o rei do universo Porque ainda hoje, amanhã Nós iremos celebrar por mais 11 dias Todos estes dias foram pensados, planejados Primeiro por Deus Mas também por nós Para que nós tenhamos um encontro pessoal e verdadeiro com ele Vinha se encontrar com o Senhor aqui nesta paróquia Que Deus vos abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Avante por Cristo Pois é o nosso rei Que impere na pátria Jesus a sua Que impere na pátria